Música A motoronda da Amazônia informa que está prorrogando o período de suspensão das atividades produtivas da fábrica de Manaus devido ao impacto da pandemia da Covid-19. O retorno da produção previsto para o dia 13 de abril foi postergado para o dia 20 de abril. Para essa decisão, a empresa considerou a saúde e segurança dos colaboradores, o agravamento da disseminação do novo coronavírus na cidade de Manaus e os impactos da pandemia no mercado de motocicletas. Os colaboradores permanecem em férias coletivas. Parte do grupo que desempenha atividades administrativas segue em regime de home office. Para as atividades imprescindíveis que não podem ser realizadas à distância, será mantido um contingente mínimo de colaboradores com as medidas de prevenção recomendadas pelas autoridades para proteger as pessoas e conter a disseminação do vírus. A motoronda seguirá acompanhando o cenário, bem como as orientações governamentais, unindo-se aos esforços coletivos para conter o avanço da Covid-19. Dessa forma, contribui para que as condições de vida e da indústria de motocicletas, que vinha crescendo, registrando um crescimento muito grande, retornem com o êxito à normalidade no menor tempo possível. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto